Fala galera, aqui é mais um vídeo do Tuber Planta, Robson falando Bom galera, hoje eu vou mostrar a vocês uma técnica que eu faço sempre com o meu pé de amora É isso mesmo galera, o pé de amora Como que eu faço para ele sempre estar produzindo Tem um truquezinho aqui bem simples É a poda, é a poda das guias dela, tá vendo? Então toda a guia, que é o finalzinho do bruto aí, eu corto Podem ver, eu saio podando ela todinha E com isso galera, saem os botões Vai saindo vários e quando ele sai, como vocês podem ver Já vem com frutos Aí ó galera, já vem com frutos Olha aí E você, com isso, você faz com que a planta frutifica Olha aí ó Então todos os brutos vão vir Olha aí de novo Vão vir com frutos né Então eu faço dessa maneira, viu galera Super simples, tá? Olha ó Podou Igual aqui ó Olha aqui, você vê ó Você poda E ela sai um broto novo Esse broto já sai com frutos Tem gente que deixa quatro gemas Cinco gemas só no galho Igual esse aqui ó Eu deixei várias Então ele vai crescendo Cortei aqui, vai saindo um aqui Sai outro aqui E aí vai saindo Como o pé é pequeno No vaso, eu deixo várias gemas O certo é igual esse aqui ó Um, dois, três, quatro Aí já sai o broto E já sai o fruto Como são pouco galho Olha aí galera Que beleza Vai ficar nessa situação aí ó A planta vai desenvolver Eu vi que já não estava produzindo mais Acabou aquela safrinha Cresceu um pouquinho Aí parou de produzir O que faz? Faz a poda dela Tira todas as guias Todos Não deixa nenhum, tá galera? Tira todas as guias E ela vai voltar a produzir de novo aí ó Vai ficar com vários caixas de amora aí Tá? Essa é a minha amora portuguesa Beleza galera? Essa é uma dica aí De como fazer a amora Produzir sempre Beleza galera? É isso aí galera Quem gostou dá um like Quem não se inscreveu Se inscreve aí no canal Não deixa de acionar o sininho Quem quiser compartilhar Fica à vontade galera Fica com Deus Um forte abraço Tchau 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 Tchau